o olá galera do youtube eu sou o gênio mas pode me chamar neidinho e sejam muito bem vindos ao meu novo episódio hongkai em pé se tem um vídeo hoje vamos tentar pegar a sentença e lá a gente precisa fazer algumas etapas aqui do do evento ainda bem que não cliquei aqui que eu já abro o negócio eu acho que tentou abrir alguma coisa a gente precisa fazer até dia 18 de janeiro para fazer a gente precisa fazer três missões para pegar ela né tem você pode pular uma missão né aqui a stack voyage que tá acontecendo o momento que a gente precisa chegar até o capítulo 3 ou lá chega a tocar pelo de lá ó o jogo ficou sem som eu sei que é para aqueles eventos merda é diariamente aqui tudo na verdade todo evento do hongkai diariamente tem um coisinha para você fazer aqui para você pegar moedinhas do evento e tal para você melhorar e tal eu dei uma melhoradinhas aqui né agora eu vou passar aqui só é o capítulo 3 está dizendo lá então acho que tem que chegar até o terceiro mundo tem três planetas aqui aqui deve ser um desafio né então temos que chegar até o terceiro mundo aqui provavelmente vamos passando aqui já o bom é que esse evento é bem gostoso de fazer tá bem tranquilo eu gosto quando evento é bom de fazer né a gente pode pular no hongkai tem um botão de que você não precisa ler esse caso você não quiser se caso quiser excelência caso não quiser e é isso é bom né se ele quiser e eu deu uma melhoradinha aqui eu acho que você não passar caiu de boas e aí não vai mandar ninguém e aí ele mandou depois que eu mandei safado pilantre sem vergonha e aí eu vou esperar um pouco que ele se aproximar porque para meu robô conseguir atingir ele tá vendo uma tacada só ok deixe colocar um invisível aqui e aí eu vou colocar e ok tá vindo uma galera boa ali eu vou aumentar o ataque da galera aqui eu acho que eles já conseguem matar já né o que tiver aí já né e aí já é aí você tem gente não gostou Zinho goste dengue situação que você mexe mas eu sei que alguém ficar muito gostosinho você fez do vin promised a a maioria eu gosto também só não gosto com aqueles eventos da mão monta ele conversa e todo o blog e vem aqui conversa aqui vai e convers mostra logo eu não vou eu nãoyl Eu gosto desse evento também, mas tem alguns eventos que é bem demorado também, né? Tem uns eventos que é pura conversa também, né? Tá, ele colocou aquela mina invisível ali. Coloca o invisível também, apesar de que elas vão se passar entre si, né? Pau! É, rapaz. Um robôzinho arregaça. Ai, MT! Nossa, meus bichos estão mais fortes, né? Dá pra ver. Rapaz. Vou colocar aqui a minha de sniper. Vocês já conseguem matar já, não? Vocês dois? Já. Olha lá, viu como é bom dar uma... Eita, mas... Viu como é bom dar uma farmada no evento? Antes de começar ali pra valer? Que daí você já passa atropelando. Olha, dá pra invocar a coisa ali, a... Como que é o nome dela? Ah, meu Deus. Você é a mami ali? A grisez. Essas minhas personagens que eu tenho de longe... Não é pelo patrocito aqui, não? É que demora muito pra andar? E até não tá chegando lá. Olha, eu já coloquei aquele ali que diminuiu. Eu vou cuidar do inimigo ainda. Aí ferrou pra eles. Upa! Uxi! Esse aqui já vai matar já a base dele. Já tá de boa. Tu consegue, né, gigante? Gigante! Nossa, meu Deus! Esse gigante só ataca esse aqui, né? Ele ignora os bichinhos. Um pouquinho que ele... Eu gosto desses eventos da Mihawk. Desses eventos da Mihawk. É porque eles fazem um negócio bem legal. O que é isso aqui? O libera a grise? O que é? Eu não entendi a brisa. Será que daí eu libero uma carta lenda? Oh! O Golden Melee obtém a Strong Leader Card. Oh! Yes! Isso é o volume de... Deixa eu ler! Esse time de Golden Melee time we move is getting high damage reduction. Ok, o coqui doqui. Ok. Oh! Ela pode dar um dash? Oh! Nossa, vai ser forte que você tem. Eu gosto desse joguinho de carta, Mihawk. Traz esse jogo... Traz esse evento aqui. Ao invés daquele Rotten the Trail lá, mano. Pelo amor de Deus. É muito mais gostoso esse aqui. Ti, você vai deixar ela sozinha? Ah, eu vou. Pode deixar ela sozinha. Infelizmente. Infelizmente, eu sou desses. Calma que tá tudo de acordo com o plano. Olha, seu boi fortinho. Moreu. Tá, agora é briga de Sniper aqui ou não vai nem dar tempo? Ok. Eu vou esperar o Sniper chegar mais próximo ali pra eu já matar ela num hit kill já. Né? Aqui, ó. Hit kill. Pra... Não foi hit kill! Tá bom, usa esse aqui então. Sniper, mata o bicho aí de cima. Nice. Vou colocar um bicho voador ali. Pra gente se divertir. Levou pelas costas. Poxa. Vou levar esse daqui também. Só matar. Ó o choque elétrico ali. Só matar. Só matar. Ah, não é que diz que você me deixou 7 HP. Literalmente 7 HP. Ah, meu cavalinho foi bem ali. O bom é que ele dá esse dashzinho bom. Nice. Que que é? Ah, ninguém é grito. O que que foi? Ah, o que que isso aqui? É o maior desafio do evento. Todo evento do Honkai tem o maior desafio que é o modo mais difícil, né? Pra quem quiser um desafiozinho e tal. Né? Ah, eu vou liberar o que que mais aqui. Olha o bicho. Gosto, gosto. É, tinha ele. Tá, é, deixa eu, vou tirar alguém aqui pra colocar a grisa, ou não? Ah, é, eu preciso tirar alguém pra colocar a grisa. Tá, quem que eu vou tirar esse robô aqui? Não, isso até. Eu acho que eu vou tirar. Eu acho que eu tirar esse bicho voador aqui. Eu não curto muito ele não. Não, salva. O bagulho de HP seria interessante também, Jonathan. Mas eu vou deixar por enquanto sim. Hai. Vamos lá, vamos lá. É, Green Star 110. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah não, é, não é, não é o minigame aqui, aqui é treta normal. Wow, no, no, no. No, no, no. JAKTEN HAKEN Ai, tá lento o negócio meu ali Por que minha ultimate não tá indo? Ah, tá apagado Agora foi Eu já tinha picado ali na skill e coisada Mas não tinha ido mesmo assim Ah, sei lá o que aconteceu aqui Sabe que os botões tão ruim? Ok, eu volto com o minigame, Rui Eu tô aqui pra jogar o minigame Não tô aqui pra jogar no jogo normal Não é verdade, gente? Tá, ok, 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 ok Tá, tem aquela coisa Mata esse poino manso ali Dá uma voadinha aqui também pra nós Nice Véu arqueiro também Não se preocupe, Gris Eu levei uma galerinha do YouTube pra te ajudar aí Eles vão dar porrada de longe Aumenta o ataque, vamos lá Calma, espera Calma, espera Já ensinei pra vocês Espera o bicho pra chegar bem perto Porque ele ataca de longe E daí Perfeito Aí ó, pronto Agora ali Vamos colocar a Gris Aqui Um bichinho de longe Um arqueirinho pra ajudar também Né Não custa nada Outro personagem que ataca de longe Cheira bom Vamos aumentar o ataque da galerinha do YouTube aqui Gris, é só matar Fechou Acabou Tranquilo Viu, tem que ter estratégia É... One 13, tá One 13 é foda É... Tá, já estamos no segundo mundo Ui Deixa eu ver Tem outras coisas pra pegar aqui Agora Liberei? Não liberei? What? Eu tenho que usar outro time Não posso usar o mesmo time Não é possível Don't do this to me, baby Espera aí então Ah, dois Ah tá, dois, dois Tá Tem que passar fase 2 pra liberar o outro coisa 2 ali Daí a gente vai farmar de novo Vão ficar fortinho Daí a gente passa atropelando Vocês já aprenderam como funciona já Né Vamos lá Ground, melee, flying, range Tá ok Kicks, os bichos aqui são diferentes As cartas aqui, legal Agora Agora O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O ofensivo Iskard 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 O que mais? É pra eu jogar agora? Ah, contra O que é isso aqui? 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 Vamos colocar o Black Hole aqui Ok, 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 ok Nice Nice Ah, o ofensivo Iskard Eu vou colocar uma Black Hole ali Esse pai É, eu queria testar ali se eu Se esses cartões também dão dano na base Eu não sei se dá dano na base, né Mas Aí, pronto É, pelo visto Os itenzinhos meus ali Eu posso utilizar, né Porque eles vão gastar outras coisas, né Peraí Ó, então eu acho que no segundo já Mundo já, né Precisamos chegar no terceiro Pra liberar a coisa lá Olha lá Aqui, olha lá Gasta outras coisas ali, ó Pra liberar os outros Trains, né Eu acho, eu acho Eu acho, I guess Deixa eu ver Deixa eu gastar dez aqui É Pronto O que vai sair desse daí Ah, peguei a Gris Ok Ok, 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 ok De 29 de 29 já acabou Ah tá, já pegamos tudo Farmamos tudo Tudo, turma Quando você pega a cópia de um personagem Você pode melhorar ele aqui Ele aqui dá pra melhorar Eu não tenho cópia Esse daqui fica invisível Eu adoro esse bicho que fica invisível Pô, eu quero mudar meu deck lá no segundo mundo Eu quero o deck meu Não quero aquele deck lá Talvez eu coloque só um lá Que atacar vários lá E sobra, né Mas eu quero usar os meus Poxa Tá, vamos ver aqui Precisa passar a segunda fase aqui Pra gente liberar o trem lá Pera aí Dá pra eu mudar aqui, Mihoi? Não dá, né Eu preciso usar isso aqui, né Ok Tá bom Vamos ver o que você quer, Mihoi Passando essa fase aqui Nós dar uma farmada de novo E fazer a mesma coisa, né Ok E aí Dá pra matar tudo? É, se morrendo Tá, porra Tornado Tornado Yeah Perfeito Adoro pro site que ele tá aqui de longe Agora liberou, né, Mihoi? Ah, peguei outro tornado Vamos upar ali, né Pegamos outro tornado Já dá pra eu melhorar essas coisas aqui já Eu vou melhorar então Aqui Vou melhorar um de cada vez aqui Pra deixar todos os níveis um bonitinho O que é isso aqui faz? Um lock and elf Eu vou pegar essa aqui Quero que se exploda Pronto Perfeito Lindo Dá pra melhorar isso aqui Olha, eu não tinha pegado uma carta aqui Eu tô maluco Talvez eu esteja louco Vamos voltar Aqui agora Dá pra farmar aqui, né Ok Olha lá Você pode farmar aqui, ó Entendeu? Daí no coisa aqui O terceiro faz a mesma coisa Dá pra farmar 200 por dia aqui agora Ok Perfeito Vamos lá farmar lá Ok, ok, ok É um time que o jogo já industria Ah, tá, tá Olha lá Aqui já é um pouco mais complicado vencer, né Assim, de começo, né Mas eu vou ver Choque elétrico Ventinho Tá Vou esperar aumentar a minha Uh, que bicho é esse? Não é, senhoria Ok 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 Ha, ha, ha Kono Yoruba Meu vento pega nos meus manos também Nos meus manos da favela Não, ele também tem vento de gelo Tomou os treinos Ah, cara Ele pegou logo essa carta Logo agora Mas é muito surtudo Se ele não tivesse conseguido parar Aquele streamer lá Ele levaria muito dano É muito cagão É muito cagado esse hombra Estuna Estuna É Não sou trouxa Vamos lá, Jonathan Acabando o tempo Quando que eu consegui? Ah, 100 pontos Tá de boa Tranquilo Pegamos já o Nelson O quantidade de área aqui já Vamos ver se dá pra recrutar aqui já Não dá pra recrutar Ainda precisa avançar pra terceira fase Tá, então vamos passar a última fase aqui Pra fechar o vídeo Mas é isso aí Parece que você tem gostado do vídeo Já entenderam como que funciona o evento, né? É só chegar lá e tá o terceiro mundo Então, que provavelmente é o terceiro mundo Aí fechou Ah, dá pra criar um time que eu quiser aqui, meu rei Deixa eu criar meu amorzão aqui Arqueiros Sempre Always Dá pra eu criar Ah, dá pra eu colocar time aqui que bate em vários, né? Pera aí Deixa eu puxar pra... Ah, não Não dá pra puxar pra lá Acho que tem que puxar pra lá Ok Põe esse aqui pra acertar vários Aí O que nós faz? A gente faz o seguinte A gente... Hum... Põe esse aqui Põe esse aqui pra fechar Alguns dos ataques Eu ponho, talvez Esse aqui faz o que mesmo? Ah... Meteoro da Paixão Black Rola Ah... O ventinho Tá Ok, ok, ok Ventinho Eu acho que eu vou pegar o ventinho simpá Não O ventinho é bom Eu vou tirar então É... Tira, tira Não Pronto Vamos lá Posso usar esse time agora, meu? Ou... Os... Ah... Exame com o chute Ó 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 O meu timing ali lindo Ó 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 lindo lindo tá tranquilo, tá tranquilo, confia esse aqui vai acertar em vários ali já prao, nice deixa eu estourar a energia Grisio já vai no la já dá um 10 Grisio, vai lá dá pra misturar a galerinha do YouTube que negócio ali que estão fôndo ali, deixa eu colocar um timinho aqui inclusive ah já foi já, tranquilo, que evento gostoso, a única parte mais complicada vai ser com certeza a parte do desafio que deve ser a que se pá em cima, vai ser a única parte que vai ser complicada, o resto vai ser de boa dá pra me recrutar agora, ah, dá pra me recrutar os yellow já, eu vou recrutar aqui já ai vamos ver nossa, você nem sabe o que tem esse bicho aqui, nossa nossa, tem esse bicho aqui, cara, pô, também dropou só o bicho que não, que não são os que eu uso, não dá pra eu melhorar os que eu já tenho então cachaça aqui, dois mil pontinhos, o que que eu preciso aqui mesmo, ah, pra pegar a skin da coisa aqui da Nyx também precisa passar o capítulo 3, tá cristal sempre aceito, ai, fragmentos da Grisio, vou pegar também pra deixar ela liberada, aí se caso eu quiser pegar no futuro, eu posso pegar né, mas eu vou deixar, eu vou deixar o cartão guardado pra pegar a skin e os cristais primeiro, o resto que sobrar eu pego a Grisio e depois eu pego, isso aqui é bom também, eu pego esse aqui também que é muito importante, pego os cartões, esse aqui e depois o resto né, mas é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é assim que eu vou passar no evento aqui agora, como já expliquei pra vocês agora, conforme os dias foram passando, eu vou passar um daily challenge aqui, para melhorar um pouco mais meus personagens, eu vou passar um por uns 3 dias o daily challenge ali, daí eu passo o resto do segundo mundo inteiro, atropelando, passo atropelando, daí depois no terceiro mundo faço a mesma coisa né, daí eu vou liberar aqui ó, o terceiro mundo aqui, o 3, 2, daí eu faço a mesma coisa, daí assim a gente vai, assim a gente vai conseguir liberar a nossa querida coisa aqui né, o jogo fica fechando pra abrir site mano, com o que... cinco tents do Emilio, é... Strike Back Chapter 3 É, acho que o Campeot 3 deve ser o mundo 3 mesmo, é... Mas vocês foram pra vocês, se cuidem, então se inscrevam no canal, deem like, falou pra vocês tch, 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 tch... Amém.